A Foeira Sobe De bota de chapéu, tem loura, tem morena, dos olhos cor de mel Logo tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo, cavalo selado A mulherada grita na arquibancada Bebendo uísque, cerveja gelada E o vaqueiro corre dentro da ficha em seu cavalo amazão Quando chegar na faixa derruba o boi no chão Assim é o vaquejado, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da ficha em seu cavalo amazão Quando chegar na faixa derruba o boi no chão Assim é o vaquejado, assim é meu sertão Dá pra ver de longe que tem vaquejada A Foeira Sobe, o chicote está lá, molha pra todo lado Tem bota de chapéu, tem loura, tem morena, dos olhos cor de mel Logo tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo, cavalo selado A mulherada grita na arquibancada Bebendo uísque, cerveja gelada Oh, vida legal Oh, 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 oh